Uma das coisas é isso, que o prédio foi feito baseado em segurar alguns incentivos. Sim, uma das pré-conseções que foi o prédio foi feito, porque não sei o que é para o que eu li da última vez, que acho que a gente estava na frente, era que na verdade o avião não bateu, tipo, a bomba explodiu o jogo.